Beleza, estamos aqui com mais um vídeo do canal galera, e sim, vamos começar aqui a nossa série de Minecraft na sobrevivência. Eu prometi que eu ia fazer essa série, vamos lá. Primeiro que eu quero fazer os kits básicos, com crafting table, coisas assim. Deixa eu fazer aqui já, né? Tábua, já, bancada. Agora eu vou fazer os sticks, pra começar a fazer as ferramentas básicas. Essa aqui é a nossa pincarita de madeira aqui galera, de goa, pegar aqui, pegar aqui, vai, vai. É, vai ser de boa galera, pincar de madeira. Agora vamos botar a nossa pincar de dedo no chão, aqui ó. E agora vamos fazer as ferramentas, uma picareta, mocha pedra galera. Olha aqui ó, já estou aqui na frente, vou fazer as ferramentas básicas de pedra, com machado, picareta, espada. E até uma pá, se precisa planificar pra construir a casa também galera. Tá bom, tá. Mas acho que não vai precisar dar pá não, já terminou uma planícia ali atrás. Deixa eu ver como é. Opa, tudo plano. Oi rapaziada, beleza. Tá tudo beleza galera. Vamos lá, vamos pegar tudo aqui, a pedra. E acho que já tá bom. Fazer todos os kits aqui. Vamos fazer mais stick. Um, mais stick aqui. Pronto. Eu tenho lá. Agora vamos aplicar a nossa espada. Pra meter porrada nos meus, machado também. Pra pegar tudo. Picareta. Também. E, é. Eu não vou precisar fazer a pá. Já temos aqui os três bastos. Vamos ajar o machado aqui pra pegar as coisas rápido. Antes que escureça galera. E eu vou tirar todas essas folhas. E quando for matar móveis, eles podem morrer queimados no dia. E se essas folhas vão ficar melhor. Ah, mano. Minecraft P não é, não é de PC. Quando quebra uma folha, não é de PC. Nossa, sumiu tudo. Mas, só que eu dou uma folha na árvore aqui que vai sumir. Talvez, saiu. Pronto. Quebrando um pouco aqui dessas árvores, eu vou sumir depois. Aqui. Pegar mais tábua. Essa daqui vai ser a última árvore. Vou transformar tudo em madeira. Vamos começar a fazer a nossa casa. Branquinha, galera. Olha, branquinha a nossa casa. Vai ser a de Beto, beleza. Opa. Eu vou deixar o draftinho table aqui. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui as nossas madeiras. Boa. Um pack. Um pack e uma. Olha só a madeira da sorte. Eita. Olha o porquinho aqui. Ah, galera. Quando eu tiver cenoura, eu vou querer esse porquinho aqui, mano. Olha. Esse é o nosso mascote do canal. Vocês dão o nome pra ele no comentário. Porque o nosso mascote do canal vai ser um porco. Vou tirar esse nosso mascote daqui. Bora ver também se dão pra semente. Não. Não vou pôr. Dão pra semente, né, menino? Fazendo só coisa de rua. Aí, pronto. Vou começar agora. Pensei que já fiquei sem bloco. Pra botar o deus madeira. Vou fazer ela básica, né? Aqui já tá bom. De largura. Aí, vou aqui. Aí, depois, eu vou indo ela. Colocando vidros. Aí, quando a gente já for pra ativar um monte de quartos. Vocês vão ver a mansão, galera. Vocês vão ver a mansão. Aqui é uma casinha, né? Intermediária, beleza. Aqui. Agora, vamos começar a construir em cima. Nossa, galera. Bora, 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 bora. Galera, por enquanto, tá de boa. Aqui. Eita, eita. Deixa eu pegar a mansão daqui, né? Não adianta quebrar de mim, não. Eu quero ser rápido, galera. Nossa, mano. Eu tenho madeira pra fazer a porta. Vai ter que subir. Ai, merda. Deixa eu ficar aí, meu. Não, não. Não, não. Deixa eu pegar aqui o tomadeiro. Ai, para de cair. Meu Deus, que preso. Deixa eu pegar aqui, arreitar já, né? Caramba. Deixa eu pegar aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Droga, agora você tá faltando bloco, merda. Nossa, meu. Galera, eu vou voltar com a minha saca que a gente tiver já pronta. Galera, já voltei aqui com a casa pronta. Ela tá meio escurinha, que eu não fiz tocha. Não tem carvão também. Eita. Era pra eu ter feito forneira, pra fazer carvão. Pro jeito que eu tava, idiota. Ter feito tocha. Ai, tá vindo os zumbis batendo na minha porta, galera. Eu vou saraivar eles. Olha aqui, ó. Sai, 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 sai. Começar a bater. Eu digo, olá. Tome, tome, tome. Vou ficar assim. Também vou fazer uma forma de insistir. Vou ficar assim, galera. Até ficar de dia. Já volto. Galera, ô, ô. Eu tinha visto o Creeper lá fora, galera. A situação tá muito tensa aqui, véi. Esse vesô, eu já coloquei um bloco de pedra ali, mano. Porque eu não quero que o Creeper destrua a minha casa, mano. Nossa, mano. Isso aí deu muito surto, esse Creeper. Vamos lá, cara. Vamos continuar sobrevendo aqui. Galera, essa é a minha estratégia de sobreviver. Se tem um Creeper, eu não vou, não, galera. Pelo amor de Deus, ele pode destruir a casa que deu um trabalho e gastou muita madeira. E eu tô vendo assim, ó. Se ainda tá de noite ou de dia. Quebrando a madeira e vendo. Quebrando a madeira e vendo. Meu sério, mano. Essa noite tá muito longa. Parece o Avinades que nunca acaba. Galera, eu vou tentar aqui abrir, galera. Coloquei até um bloco de pedra que eu vou fazer nela. A roupa ficou as afeira e ficou as afeira e ficou as afeira de Creeper. Ele foi o Pezinho. Ai, caramba, galera. Tô muito tenso, meu. Nossa, meu. Pelo amor de Deus. Que Creeper. É uma aparição. É uma aparição de Creeper, galera. Ai, meu Deus, Creeper, sai, galera. Galera, fiz uma escadinha com blocos. E desculpa pelos barulhos de fundo, galera. Mas olha só, galera. Tá cheio de mob aqui. Mas olha que bonito isso daqui, galera. Olha só. Vai ficar no shift aqui. Como se fosse sentado. Nossa, galera. Isso daqui é muito bonito. Mas vamos lá, galera. Aqui eu vou ver qual vai ser o bicho pequenininho. Acho que já vou matar, galera, né? Pelo menos um pouquinho. Vamos ver aqui, galera. O que que tem aqui embaixo. É a minha casa. Vamos ver aqui, ó. É, vamos consertar ela da bagunça que eu fiz. É, foi aquela técnica de prevê-se anti-Creeper. Por favor, mano. Aqui não tem um Creeper na minha porta. Vamos sair correndo. Vai, vai, vai. Eu vi que tinha Creeper. Eu vi que tinha Creeper. Vou aproveitar. Vou pegar nosso bloquinho. Meu irmão, o Creeper é um bug do caramba. Que destrói tudo. Pra quê, mano? Pra quê? Pra quê, Microsoft? Na verdade, foi o Notch. A Microsoft foi o Notch. Então, o Creeper veio antes da Microsoft. Comprar o Mine. E a Mojang, é. Ela só ajudou. Mas, pelo amor de Deus. Como é que uma empresa inteira e um cara genial fazem um bug desses. É, deixa eu te matar a ovelhinha. Vem. Aqui. Ô, louco. Essa floresta é bonitinha. Tá bem. Deixa eu ver. Ô, louco. Que árvore é essa? Uma vila. Eba, galera. Temos vizinhos. Olha só que da hora, galera. E aí, galera. Beleza? Opa. Eu não vou com a espada. Vou com o estique. Tô aqui, galera. Um estique. Ah! Que merda, hein? Ah, não, velho. Aqui tá cheio de buraco. É sempre assim. É mais esquisito. Sempre quando eu vou perto de ver, eu tenho buraco. Olha que da hora. Os vila sabem fazer o caminho. O que que tem? Galera, vou consertar isso daqui. Não se preocupem. Pronto. Eu não quero ninguém caindo. Meu Deus. Que... 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 Eu vou ajudar esses vila, galera. Pelo amor de Deus. Eu não quero os meus vizinhos caindo em buracos. Nossa, meu. Tá toda a vila assim. Cheia de buraco. Como assim, galera? Que vila mais louca. Cheia de buraco. What the fuck? Ah, eu vou tampar. Eu não quero que eles morram. Caindo nesses buracos. Bora ver. Aqui tava, né? Pegar aqui. Pô. 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 Faltam blocos. Olha aqui, galera. Vamos nos ver esses vila. Mesmo se tiver zumbis, eles ficam longe dos buracos. Hora por dia. Você vai cheio de zumbis. Mas quando eu voltar... Hum. Vai ser uma delícia de farme, galera. Se eu tiver pronto, já vou até com a armadura de diamante bolada. Já tô pensando nisso aqui. Opa. Zumbi não. Zumbi não. Me vê não. Ai. Ah. Seu filho da mãe me botou fogo. Droga. Tem uma invasão zumbi, galera. Uma invasão zumbi. Uma invasão zumbi. Opa. Vou ter pegado fogo aqui. Galera. Ficou tudo assim, ó. Ai, meu Deus. Invaza zumbi. Invaza zumbi. Todos loucos. É. Eita porra. Já sei de onde é que tá havido esses monstros. Ah, não, galera. Essa vila não é muito segura, não. Deixa eu ver se eu acho ferreiro, pelo menos. Galera. Eu vou explorar a vila e já volto. Galera. Que que vocês acham? Eu acho que eu vou morar de por vila nesses aqui. Também vou tampar esses malditos buracos também, galera. Mano. Olha isso. Que vila é essa, velho? Spawno a bêndula de uma caverna. Meu Deus. Meu amigo. Amém, mano. Que eu vou dar um jeito nisso. Vou quebrar aqui, né. O caminho. Então já volto. Galera. Dei uma organizada ali, ó. Pus uma barreirinha de terra. Mas, estrelas. Ninguém passa por essa barreira. Essa é a barreira rei. Então, galera. Eu fiz isso daqui, ó. Que eu vou explorar essa caverna depois. Aí tem os meninos ali. Vou pegar, mano. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Desculpa pelos barulhos de fundo também, galera. De aguinha. Mas vamos lá, galera. Vamos pegar esse carvão. Que eu quero iluminar. Iluminar minha casa. Vou pegar aqui. Também vou pegar pedra pra fazer furnalha. Que era o que eu deveria ter feito. Faz mota e pão. Mas vocês viram, galera. Essa vila é uma... Vila azul. É, tecnicamente, uma vila zumbi, galera. Totalmente louco. Meu amigo. Ainda tem mais carvão. Mas eu vou deixar pra depois. Eu vou consertar o... Um negocinho todo o que eu fiz. Ninguém passa, hein. Ô, louco, meu. É a barreira mestre, né? Eu consegui passar. Sou um player esperto. Eu consigo passar por as minhas minhas. Eu não consegui. Vocês estão vendo, galera? Que essa barreira é boa. Vamos lá, voltar pra minha casa. Se eu jogar com papel. Vou lançar um cordeiro. Um cordeiro assado, galera. No primeiro dia. Já temos um cordeiro assado. Eu adoro essa música. Eu acho que ela já é antiga. Eu também preciso achar mais um vídeo. Agora eu não lembro de onde tá minha casa. Porque essa bebida é possível. Eu acho que já vi, galera. Eu me perdi. Droga. Já volto. Galera. Galera. Já achei a casa aqui, ó. Beleza? Sim, eu tô gripado, galera. Meu Deus. Aqui, por que eu não passo? Não, está de boa aqui, ó. Minha casa aqui. Só porta aqui, né? E vamos entrar. Bom, galera. No próximo episódio, eu vou fazer a fornalha. Eu vou fazer tudo. E eu vou, por enquanto, fazer... Swing off, iluminar e minerar. Tá bom, galera? Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou gravar as piores casas do Minecraft mais tarde. A parte 2. Bom, galera. E até mais. Fui!